Olá galera, estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal Vou falar para vocês mais uma vez o curso Play Piano Que é um curso indicado para você que está começando seus estudos de piano Eu vou deixar aqui na descrição o link desse curso Nada mais é que um ebook com música simples de fácil assimilação Para você que está iniciando seus estudos de piano E com um baixo custo, que é o melhor de tudo, né? Também temos nosso curso de harmonia, né? Harmonia que é muito importante aí nos estudos de música Pois sem delongas, vou mostrar para vocês hoje Tocar para vocês mais uma peça do álbum Os Pequenos Concertistas Que é o estudo número 11, Honda Primaveril Espero que vocês curtam, que vocês deixem o like de vocês e que vocês compartilhem Tudo bem? Tudo bem? Um grande abraço para vocês, até a próxima!